Música Não tá fácil ficar sem teu amor aqui Que saudade que dá, chego a ter dó de mim Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Nessas noites de lua jogado na rua Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua 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 Obrigado.